Fala galera, tudo jóia? Galera, tem um pessoal aí com bastante dificuldade para configurar o BlueStake 5, né? Saiu a versão oficial agora, o 5.0.50, né? Que é a versão oficial saiu na gringa e no Brasil não chegou ainda por causa de uns imprevistos deles aí, tá? Então eu vou estar ensinando aqui pra vocês como configurar corretamente o seu emulador pra você estar dando aqueles altos capas no seu Free Fire ou então outro jogo que você gostar de jogar no emulador, beleza? Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Galera, estou aqui na tela do computador, tá? Tá o Free Fire e tudo aqui Baixar e instalar, eu vou deixar um vídeo na descrição com a versão oficial nele, tá? De lá você vai conseguir a versão oficial e como baixar e instalar ele, tá? Aqui eu vou ensinar você a configurar, gente, a primeira coisa que você vai fazer, normal, Play Store No outro vídeo ensina ela a logar no Play Store, logou, beleza? Tá ok Vamos configurar, ó, menu Esse é o hamburguerzinho, configurações, gente, chegou aqui Tem essa tela aqui, né? Tela maravilhosa, todo mundo olha assim, nossa Gente, primeiramente, desempenho Desempenho, vai vir aqui o número de cores, que é o número de núcleos que você vai reservar E a RAM A primeira coisa que você vai fazer, você vai saber qual que é o seu computador É, você vai, vai aqui, ó, e pesquisar aqui, geralmente um Windows 10 Ou então no, no 7 você vai em painel de controle e você vai em sistemas Ó, esse aqui é um Xeon 1230 3.30, 3.30 Esse aqui, o meu, ele é 8 núcleos, tá? O meu tem 16GB de RAM Beleza? Então isso aqui já tira uma base, tá? Pra ver a quantidade aqui, ó, você vem, é, botão direito na barra de tarefas Gerenciar tarefas Aí você vai vir aqui em desempenho Aqui, ó, CPU Você vai ver aqui embaixo, aqui, ó, sockets 1 Núcleos 4 Só que processadores lógico, 8 O meu é 8 núcleos, então, pra jogar, tá? Memória tá aqui, ó Memória disponível, 11 e tal Memória confirmada, 16.9 Beleza? Então, com esses dados, já vou ter a noção Se eu tenho 8 núcleos, eu posso usar 4 cores no próprio emulador E deixo os outros 4, pra caso eu queira gravar a tela Que eu queira, pro próprio Windows, tá? Se você tem 4 cores, você coloca 2 Se você tem 2 cores, você pode usar 1 Ok? E a memória RAM, pra Free Fire, 4GB Já é até demais, tá? A média que eu podia estar usando 2 Mas deixa os 4 aqui, que eu tenho 16 Tá sobrando muito E a metade, metade Se você tem 4GB Se você tiver 4GB, eu aconselho você colocar aqui, ó 1,5, tá? 1.500, tá ok? Se você tiver só 4GB Beleza? Apesar que esse BlueStakes não tava usando tanta memória Assim Bora aqui, é descartar Aí aqui, ó Quadros É o FPS dele, tá? Aqui você pode colocar mais alto E mostrar E bota 240 Caso o seu PC for mais fraquinho um pouco Você pode ir, mas tanto faz Porque todo jeito vai rodar no máximo dele, tá? Descarta aqui Visualização Gente Aqui a resolução da tela do seu monitor O seu monitor Aqui, ó O meu tá aqui, ó Resolução recomendada 1.600 por 1.900 Eu aconselho você sempre usar recomendada Ou usar do seu monitor O meu monitor é esse aqui mesmo 1.600 por 1.900, tá? Esse é meu monitor Só que O que tiver recomendado Você usa Porque pra ter menos que a de FPS, tá? Beleza? A DPI Que a densidade de pixels na tela É 240 ao médio E 320 ao alto Eu aconselho você que tá jogando agora Começando a usar o 240 Depois você pode Você pode ir subindo, né? Ele vai forçar um pouquinho mais o PC, tá? Gráficos Compatibilidade Ou desempenho Jogos de FPS Desempenho, tá? Renderizador gráfico Se o seu PC tem placa de vídeo Você vai usar o OpenGL Se ele não tem Você usa o DirectX, tá? O meu tem placa de vídeo Mas se o seu não tiver É o DirectX, tá? Que é o mesmo software Que tu vai usar A placa integrada Do seu computador Tá beleza? E aqui, ó Texturas Que pode ser desativado Preferências Aqui você não mexe também Não precisa, tá? Configuração de dispositivo Gente, aqui você vai escolher Qual vai ser o dispositivo Que ele vai emular Eu te aconselho Colocar o Asus ROG Phone, tá? Se o seu PC for bom Ele vai rodar A 90 FPS Beleza? Avançado Aqui Aqui tem os dados Do computador Só que eu Do emulador Só que eu não te aconselho A mexer em nada Que aqui você não vai Aqui não vai ter função Em nada Só isso aqui É perigoso Se ativar, tá? Sobre Aqui tá falando Sobre o emulador Eu tô com a 5.0.50 7138 Beleza? Então é isso aí, galera Essa é como configurar Aí você só vai Baixa seu jogo E você pode jogar Rodar normalmente, tá? Aí, ó Fez a configuração aqui Aí você vai Normalmente Quando você abrir o jogo Ele vai Ele já vai pegar Um mapeamento de tecla Já próprio, né? Só que Eu vou ensinar você Aqui a mapear Do seu próprio jeito, tá? Ok? Aqui eu tô na tela Do meu jogo, tá? Eu vou aqui configurar Com o Free Fire Abrir Hood Aqui é o meu menu, tá? Esse aqui É a barra lateral Do seu emulador Gente, aqui é volume Alto e baixo Tela cheia Aqui é pra travar O cursor aqui dentro Aqui Aqui é pra você Limpar a memória, tá? Que é muito pesado Aqui é pra você Instalar algum aplicativo Aqui é pra você Capturar a imagem, tá? Da tela Faz o print Aqui É a pasta do Windows Os arquivos Seu que salvou Print, vídeo, etc Aqui é pra girar a tela Múltiplas instâncias E aqui é pra você Diminuir a A FPS, tá? Vamos aqui Em controles de jogo Ao abrir Abrir controles Vai aparecer essa tela aqui Você vem Abrir editor avançado Que é o que lançou agora Nesse sistema A maioria do jogo Já vem configurado, tá? Aí aqui, ó Ponto de toque Toque repetido Caso tu queira Dar mais de 5 toques Com o botão só Você pressiona Ele dá 5 toques seguido Deped Que é isso aqui A S D A W D A S Script Não tá vindo nessa versão Não tá vindo script ainda, tá? Não foi liberado Mas assim que liberar Vou trazer pra vocês E é isso, cara Aí caso você for configurar Por exemplo Esse botão aqui Da prancha Você só pressiona aqui em cima Arrasta pra cá Apondo o toque E escolhe A letra Ou o número Que você quiser, tá ok? Olha, ó 7 Pressionou o 7 Então é isso aí galera É detalhado pra vocês Na descrição tá o vídeo com o emulador Pra você fazer o download E tamo junto Se inscreve no canal, valeu E aí